A esperança chegou, chegou, anota aí E a galera da música juntou pra te pedir Liga aí, liga aí 0500 2013 007 pra doar 7 reais 0500 2013 020 pra doar 20 reais 0500 2013 040 pra 40 reais Liga aí, liga aí É a esperança que nos une 0500 2013 007 pra doar 7 reais 0500 2013 020 pra doar 20 reais 0500 2013 040 pra 40 reais Liga aí, liga aí